Isso não vai te valorizar, tenha certeza, pode ter certeza, baby, baby Eu era o melhor pra você, pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada, vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você, pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada, vai voltar chorando lá pra porta da minha casa